Vai respirando, vai respirando A gente vai fazer um pouco de zero, pode ir Saltida, mexa a mão Fica aqui na linha, vai encaixar bem com a trilha Gira o pé de trás Estica com a perna, foi! Rápido! Rápido! Quatro, cinco, três Cerro, duas Mandeira a última 태ena mais uma vez Escolta a punta de batalha De vai em frente Um, dois, três, quatro Devo 1, 2, 3, e 7, e 8, e 9, e 10, e isso, troca a perna, já prepara, uma calma para o salto de fita, salto de fita, respira, enquanto o salto de fita, respira, é o momento que tu descansa na luta, fecha a mão, prepara, foi, 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 3, vai, 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 foi, isso é firma, rápido, 1, 2, 1, a última, transpira, transpira, salta, se você deixa pra inspirar, se ficar parado, vai pensar, pede paipa na frente, vai para trás, vai na frente, para trás, para respirar, respira a rapidão na respiração, e الذa rea pelo futebol, A última! Quatro! Quatro! Seis! Oito! Oito! A última! Foi! Quatro! 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 Eles voltaram! Vou dar punheta, filho. É! Vem! 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 Mais rápido! Foi! O final é o tempo! Vem! 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 Pera palente! Saltira e respira! Espera a nossa coisa! Toma! Vem! Respira e respira... Respira e respira... Quando puder, top! Vai! Vem! Tá rápido! Foi! Vamos! Vamos! Volta! 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 A última! Volta a perna! Respira! Respira!